Combinado, Mari Verdun, produção pode manter na tela o camera inbox, eu quero 999440340, 999440340. E eu tô sabendo, eu tô sabendo que a nossa querida Mari Verdun, ela veio trabalhar hoje de carro da Barbie. É, acredite, ela veio trabalhar hoje de carro rosa, é, daqui a pouquinho a Mari tá voltando com seu carro rosa aqui pra TV, pra gente apresentar esse noticiário aqui que segue com informação, prestação de serviço e aquele travesseiro de corpo maravilhoso nesse WhatsApp, nesse WhatsApp aqui ó, 999440340. 999440340 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da camera inbox, você vai mandar um WhatsApp pra camera inbox, coloca lá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, pronto, você vai concorrer a um travesseiro de corpo. É, você minha amiga, você meu amigo, que tem problemas de postura, eu por exemplo, Ricardo, eu sou torto, tortinho, parece uma vírgula, né, tortinho assim ó, né, eu ando de lado assim, né, parecendo o, como é que é o nome do cara lá, o Gru, né, é o Gru com um pouquinho mais de cabelo, né, eu ando meio tortinho. Esse problema aqui, meu amigo, você vai, você vai resolver com esse travesseiro de corpo, se eu tivesse comprado um travesseiro de corpo quando eu era mais novo, não era tortinho assim, né, então, esse travesseiro de corpo vai resolver a sua situação, né, Ricardo? Manda Zap aí, sapeca no Zap, 9944 0340, 9944 0340, eu já disse que é 9, 9944 0340, manda lá, eu quero, eu quero, eu quero, pronto, você concorre, no finalzinho do programa, a gente vai sortear esse presentaço pra você. Olha no notário, na edição de hoje, vamos falar sobre uma operação conjunta deflagrada, hoje, entre a Polícia de Três Lagos e a Força de Segurança do Estado de São Paulo. Quem passou ali, na saída de Três Lagos, viu uma movimentação na manhã de hoje, da Polícia Militar e a Polícia Civil, e o Albert Silva, ah, mas o Albert Silva é o seguinte, ele não pode ver uma sirene tocando, ele viu uma sirene tocando, ele já vai atrás, ele quer saber, é curioso, Você não é curiosa também? Não é curioso? O Albert Silva também é, aí ele vai pra lá, ele pega o bizu, rola a confusão, traduz e conta pra gente aqui no TVC agora, já já ele traz os detalhes. Vamos falar também sobre a venda de medicamentos antigripais e antialérgicos, que ó, dispararam nas farmácias da cidade, é todo mundo comprando medicamento pra gripe, pra tosse, pra rinite, é pra coriza, é todo mundo, Todo mundo, aliás, meio que com cofre, cofre, cofre pra lá e pra cá. Aliás, se você for espirrar em público, lembra da Covid, tá? Lembra dos hábitos ali, espirrar aqui no braço, né? Não vai, atchê! E moia todo mundo tá perto de você, não vai fazer isso, né? Olha, nós temos ainda prêmios especiais, nós temos prêmios especiais aqui no nosso TVC agora. Nós temos ainda no nosso programa de hoje, o sorteio que foi agora, não, agora são 11h25, ex-produção. Vai ser daqui a pouquinho, meio-dia, isso, né? Daqui a pouquinho, meio-dia, nós teremos o sorteio ao vivo pela Band FM, e a gente vai te contar quem faturou dinheiro, Dindim e Bufufa, na promoção Grupo RCN Pago, meu boleto! Tá cheio de dívidas aí? Ah, tá difícil, né? É, o seu nome tá mais sujo que pau de galinheiro, então vamos resolver essa situação aí, vamos resolver, pelo menos um boletim ali, a gente tá contra de pagar, de te ajudar nessa situação. Daqui a pouquinho, 100 reais na sua mão, 100 reais! Faz a diferença ou não faz? Daqui a pouquinho, esse presentão pra você. Informação, prêmios, prestação de serviço, aqui no TVC Agora, que tá no ar! TVC Agora Quer economizar muito? Vem pra liquidação anual Lojas G, descontos de até 50%! Garrafa térmica cristal, 1 litro, de R$ 33,99 por R$ 16,99. Caixa organizadora preta, 56 litros, de R$ 59,99 por R$ 34,99. Panela de pressão, 4 litros e meio, de R$ 69,99 por R$ 39,99. Parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões. Liquidação anual Lojas G! Distante do CELAR Festival de Inverno Lojas G! Ofertas para aquecer o seu pet! Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet, só R$ 14,99 cada! Toca Pet M por R$ 39,99! Casa Pet Eco Dog, número 2, de R$ 89,99 por R$ 49,99! A Lojas G! Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões! Festival de Inverno Lojas G! A gigante do CELAR! No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro! Ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria, eu sou Sofia e nós estamos aqui para visitar a Verde Flora. E aqui na Verde Flora você encontra variedade de plantas e flores de diferentes espécies e tamanhos. E não importa se você tem um grande quintal ou uma pequena varanda, aqui na Verde Flora você encontra as plantas de diversos tamanhos. Se você está em Três Lagoas ou na região, venha visitar a Verde Flora e descobrir como transformar o seu jardim em um verdadeiro paraíso. Vem para a Verde Flora! Tá na hora, deve ser agora! Tá na hora da previsão do tempo! Deve ser agora!